Exatamente, a presença de cheiro forte de cloro e esgoto na água que chega às casas está fazendo com que os palmenses lotem revendedoras de água mineral. Na noite desta terça-feira, uma fila se formou em um comércio da região sul de Palmas. O problema está persistindo há dias e moradores de quadras das regiões norte e sul, Jardim Taquari e Aurenis também reclamam da água suja. Na região norte, houve reclamações de pessoas que apresentaram dores de barriga e vômito. Na tarde de ontem, o PROCON Tocantins notificou a BRK Ambiental após diversas denúncias e reclamações de consumidores sobre a má qualidade da água fornecida aos moradores. As imagens feitas por um morador que não quis se identificar mostra a grande quantidade de pessoas que estavam em busca de galões de água. Ele mora próximo à saída para Porto Nacional e disse que há duas semanas tem percebido cheiro e gosto forte na água que abastece sua casa. Ontem, a fila chegou a sair fora de um estabelecimento. A empresa informou que a fila começou a se formar por volta das 19 horas e somente nesta terça-feira vendeu cerca de 500 galões de água. Desde segunda-feira, foi uma média de 700 galões. A empresa informou que não teve alteração no preço nem na fonte. Os moradores de várias regiões de Palmas estão reclamando da água que tem chegado às torneiras das casas. Os principais relatos descrevem cheiro forte de cloro e esgoto, além do aspecto de sujeira. A BRK Ambiental informou que, por causa do período de estiagem prolongado, o Ribeirão Taquaro Sul Grande, onde a empresa capta água, reduziu de volume e, por isso, a água pombeada veio junto com vegetação, que pode causar alterações na água distribuída. A BRK Ambiental